O número de casas atingidas ainda está sendo contabilizado pela Defesa Civil de Lages. Nesta madrugada, o temporal deixou pelo menos cinco bairros da cidade alagados. Houve também deslizamentos de terra pela manhã. O bairro Morro Grande foi um dos mais afetados. Uma residência foi atingida e cerca de 15 famílias estão em área de risco. Os engenheiros estão vindo para cá para nós fazer um estudo dessa área aqui e outras áreas que nos preocupam para a gente ver qual é o encaminhamento que vai ser dado. Seu Francisco é vizinho desta casa que teve parte invadida pelo deslizamento. No momento, ele estava dormindo e foi acordado pelo barulho. Os bombeiros estiveram aqui, eles fizeram um alerta para nós. Era para desligar o relógio e tirar o pessoal da casa. Só que eles estão ali e isso aí é perigoso. A gente não quer que aconteça uma tragédia. Durante a madrugada, o rio Carac, que corta a cidade, transbordou e alagou várias ruas. Neste outro bairro, o alagamento ainda continua intenso. A água chegou quase na janela das casas. O problema se agravou ainda mais, segundo os moradores, em virtude de uma obra que tenta desentupir um túnel há quase seis meses. Três casas foram afetadas. A de Diogo é uma delas. Eram umas duas horas da manhã. Começou a entrar por baixo. Eu enxerguei umas coisas, chamei meu sogro para ajudar a levantar as coisas mais pesadas. E a diâmetro saiu. Agora, a Defesa Civil está monitorando os locais atingidos, já que a previsão é de chuva até o final do dia.